Prestem atenção, como podem ver agora estou no meu normal Este é o Super Sayajin E este aqui Este aqui é o que supera o Super Sayajin comum Eu admito que é muito poderoso Podemos dizer que a transformação do Super Sayajin faz tudo E depois E esta Esta transformação Supera os poderes do Super Sayajin faz tudo Super Sayajin Super Sayajin faz tudo If I said this in a lonely town And what I wouldn't give To have a friend around We could trade in all our silver bullets And buy a patch of ice In a lonely town It's time to just be damned Studio I love you Cover my maid All my quiet I love you I want your life La dada Everybody This time is over The churita This time is over This time is over This time is over You can follow Somebody Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.